Ele é bem e nós não estamos usando da fé, nós estamos usando da fé dos nossos irmãos é porque a palavra ela tem poder de libertação, a palavra de Deus ela é viva e ela se renova a cada manhã, ah como os nossos inimigos tem medo dessa palavra, se trazer a existência algo sobrenatural vai acontecer e nós já estamos vivenciando, nunca a voz de nós está fazendo é feito na nossa nação, então de vocês agora, vocês agora não estão olhando para esse céu azul, que céu lindo, obrigado Senhor pela tua criação, obrigado pela nossa vida, obrigado pela nossa saúde, pelos nossos filhos, obrigado porque muitas vezes a gente entra numa zona de conforto e não somos gratos a ti pela nossa casa, Senhor pela nossa dispensa cheia, muito obrigada Senhor porque nós não estamos numa fila do hospital Senhor, muito obrigada porque nós não estamos numa fila espelhante para a sua saúde, estamos com vida, estamos com força para lutar por aqueles que mais precisam, e agora meus amados, vamos irmão, um ídolo do som, uma só voz declarar ao Pai nosso, Pai nosso que estás do céu, gratificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não deixeis cair a habitação, mas nos livra de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém, nós chamamos Jesus, o Brasil é o Senhor Jesus, o rio defesa ao Senhor Jesus, nós queremos que a tua verdadeira vai ser sobre esse Estado, sobre o nosso Brasil, e sobre a nossa amada Israel, que Deus abençoe vocês meus queridos, muito obrigada pelo farinho, muito obrigada pela presença de cada um de vocês, um beijo no coração, beijo! Eu tenho a pressão, depois que a Michele fala, deixa o coração da gente tão calmo, né? Mas eu estou ouvindo por um acaso, volta Bolsonaro, volta Bolsonaro, eu quero ouvir, volta Bolsonaro, volta Bolsonaro, volta Bolsonaro, agora eu quero ver todo mundo pulando que nem pipoca no E o rio Lisa fazendo o depoimento do sobrante do sobrante do sobrante transformador, eепisos pais Jessica, são reuniões planetas complexões básicas, mas, Deus me, eu, 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 eu,…… Obrigado, senhoras e senhores. 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 Senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Não se trata somente da luta da liberdade pelos cristãos. Aqui, nós temos católicos. Aqui, nós temos católicos. Aqui, nós temos outras crenças. Aqui, nós temos o povo brasileiro representado. Aqui, nesta manhã de domingo, vocês vão conhecer agora uma mulher que é cubana. Uma mulher que sabe o que é a opressão, que sabe o que é ser perseguida. E agora, ela é naturalizada brasileira. E foi a voz dos quatro cantos de um veículo de comunicação desse país. E agora, nós vamos receber, com uma salva de palmas, esta grande líder do PL Jovem de São Paulo. Ela é Soê, Soê, venezuelana. Soê, 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 Soê Martínez. Muito bom dia, Rio de Janeiro. Obrigada pelo carinho. Eu quero começar a minha fala fazendo uma pergunta para vocês. Quem aí lembra da primeira vez que usou o papel higiênico? Alguém lembra? Pois eu me lembro. Eu o sei pela primeira vez aos 12 anos de idade. Foi quando eu saí da ditadura cubana. Cheguei no Brasil, um país com liberdade. Um país próspero. Que aí eu conheci o papel higiênico. Eu venho de uma realidade de muitas primeiras vezes. Aqui no Brasil, a primeira vez que usei papel foi aqui. A primeira vez que entrei num supermercado cheio de comida e eu fiquei atordoada. Porque eu não estava acostumada a ver tantos produtos variados. A primeira vez que eu ouvi falar do YouTube, do Google, eu não sabia o que era. Eu não entendia o que era. Foi aqui no Brasil. E eu queria agradecer ao presidente Bolsonaro por ter me dado a oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês. A menina que chegou aqui aos 12 anos de idade, hoje está com 24. E está tendo a oportunidade de falar com milhares de pessoas. Coisa que no meu país eu nunca teria. E queria agradecer ao Bolsonaro também. Porque está arriscando sua própria liberdade em prol de uma nação. Um homem que defende a democracia, que dá força a uma cubana. Eu venho de um país onde o salário mínimo é 90 reais. Onde quando criança eu tinha que seguir a cartilha que a ditadura mandava. A saúde é precária. Infelizmente, eu ainda tenho familiares lá que sofrem com aquilo. E aqui no Brasil, muito me revolta ter um cara que hoje está na presidência da República. Quando o ditador do meu país morreu, ele falou que sentia a morte do Fidel como a morte de um irmão mais velho. Eu sou obrigada, somos obrigados a aguentar um cara que está na presidência da República e defende ditaduras. E tenta financiar de todas as formas possíveis. Por isso eu falo para vocês. Temos que lutar pela nossa liberdade. Como minha madrinha Bia Kicis sempre fala. A política é como uma TV sem controle remoto. Se você não levantar para mudar, vai assistir ao que não quer. Viva o Bolsonaro! Viva a liberdade! Viva o Brasil! Que Deus nos abençoe! Viva o Brasil! Viva a liberdade! Viva a liberdade! Viva a liberdade! Chega de censura Chega de tentarem tomar a nossa fala Chega de tentarem tirar de nós o direito mais sagrado De uma civilização democrática Que é o poder de fala Não podemos falar mais nada Se defendemos a família tradicional Querem nos calar Se somos contra a liberação das drogas Querem nos calar Se falamos bem de Elon Musk Querem nos falar Se falamos que o descondenado é um ladrão Querem nos calar Se falarmos volta Bolsonaro Querem nos calar Chega E eles só estão lutando por dois motivos Primeiro Descobriram que nós somos maioria E não querem assumir Segundo Porque se somos maioria Nós podemos simplesmente Fazer com que o país inteiro enxergue O que todos estão enxergando agora Em terceiro lugar Se tudo nesse país avalia fake news Imaginem cristãos que estão me ouvindo Se daqui a pouco alguém dizer assim Tem prova física da existência de Deus Pastor Silas Se na ciência não prova que Deus existe Imagine se começarem a perseguir O nosso direito de falar que Deus existe Esses ateus Esses comunistas Esses socialistas Precisa incluir a língua deles E entender Que a nação brasileira É uma nação livre É uma nação verde e amarela E a nossa bandeira Jamais será vermelha Se tem alguém aqui Que é pela liberdade Dá um grito Para estremecer o inferno E para encerrar a minha fala muito curta Eu queria lembrar aqui O pastor Silas É o presidente Bolsonaro Na Bíblia Sagrada Presidente Do livro do Exo Tem uma história De que o povo de Israel Estava numa batalha Contra os amalequitas E aí Moisés Subiu ao alto de uma montanha E ele não dava conta De ficar ali parado Com as mãos estendidas Porque a Bíblia diz Que enquanto ele estendia as mãos O povo prevalecia Quando a mão dele abaixava O povo recuava Eu quero dizer aqui Uma metáfora muito simples E debaixo da autoridade de Deus Que o presidente Bolsonaro É como Moisés Enquanto ele estiver Com as mãos levantadas O povo brasileiro Vai marchar De um lado Está o pastor Silas Malafaia Que é um guerreiro Que honra quem tem honra O pastor Silas E no outro braço Bolsonaro Está toda essa multidão Que te ama E o parlamento conservador Que aqui está Apanhando Espancado Mas não entrega os pontos Eu disse no início E repito agora A nossa bandeira Jamais será vermelha E não irão nos calar Liberdade acima de tudo Alô meu povo Estão preparados Porque agora Nós vamos receber Um cara que eu vou dizer Para vocês Ele é O Davi Brasileiro Porque Quem era Davi Antes de enfrentar Golias Apenas um pequenino Que se tornou Um matador de gigantes E nós vamos receber O gigante do Brasil Ele é Nicolás 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 O nosso O deputado Federal Bom dia Rio de Janeiro Bom dia Brasil 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 Que não consegue Que não consegue colocar o povo Nas suas ruas Eu me lembro Que Jair foi extremamente atacado Durante a pandemia Por conta de sua gestão Sendo que agora O presidente Ou o presidengue Não consegue Conter a dengue No nosso país Foi dito que nós Éramos divulgadores De fake news Lá atrás Eu fiz um vídeo Dizendo que Quando você Chegasse em casa E o seu filho Estivesse com drogas Faz o L Quando O aborto Fosse liberado Faz o L E aplicaram multa Em cima de quem disse isso Sabe por quê? Eles querem calar As pessoas Que querem dizer a verdade E é por isso Que eles ficam Com tanto medo Com tanta vontade De nos censurar Na rede social Porque a direita Ela não domina Somente as ruas Ela domina A internet No nosso país E aqui eu quero deixar Um agradecimento A um homem estrangeiro Elon Musk Pelo que ele está fazendo Porque eu sei que isso aqui Vai rodar o mundo E eu peço pra ele Uma salva de palmas Pela luta Da liberdade Do nosso país Mas O Elon Musk Ele tem poder Mas ele não tem Todo o poder Eu continuo colocando A minha esperança A minha confiança Naquele que tem Todo o poder Que chama-se Jesus Cristo Amém E a luta Pela nossa liberdade Depende de cada um De nós Eu quero aqui Mais uma vez Já fiz isso lá Em São Paulo Mas quero agradecer Aqui também No Rio de Janeiro Quero agradecer Ao sim Do chamado De dois homens Tanto do Jair Bolsonaro Quanto do Silas Marafaia Este país Não precisa De mais projetos De lei Este país Não precisa Mais de emenda Este país Precisa de homens Com testosterona É isso Que esse país Precisa E eu tenho certeza Que é o que Esses dois homens Representam Muito obrigado Por todo o apoio Muito obrigado Por todo o carinho Eu estou aqui Não somente Por uma ideologia Política Eu acabei de ter a minha filha Aurora E uma pessoa Me lembrou de algo Que ficou na minha cabeça Disse, Nicolas Sabe por que eu acredito em você? Porque se você não acreditasse Que isso aqui Iria melhorar Você não teria Como a casa De uma filha no mundo E pode esperar Porque a esperança De fato Somos nós Vamos cuidar Da nossa família Lutar pela nossa liberdade E dizer ao mundo Que aqui no Brasil Tem brasileiros E brasileiras Que querem lutar Pela nossa liberdade Principalmente Os mais atacados Pela esquerda Que são jovens É jovem Você pode ser de direita Você pode ser conservador Você pode ser anticomunista Não precisa impunir O que a universidade Está dizendo para você Que Deus abençoe o Brasil Porque o presente Até pode ser deles Mas o futuro Será nosso Deus abençoe O nosso país Alô meu povo Hoje eu posso dizer Pode o leão Urgir Pode a terra Tremendo Ciencias Ciencias